Fala nação, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui galera ao nosso canal, já vai deixando aquele like se você é novo, se inscreva. E aí galera, esse corte aqui da ESPN Brasil junto aqui que eu preparei para vocês aí, trazendo aí a repercussão da estreia de Felipe Luiz aí no comando do Megão, a primeira vitória por 1x0, o time evoluiu já muito aí com o Felipe Luiz. Técnico do Flamengo, vamos lá Rafa, a gente destacava aí alguns pontos dessa boa vitória e empolgante, o quanto de confiança o torcedor passou até depois da atuação de ontem, Rafa? É, e o quanto de confiança muitos jogadores passaram até em campo depois da mudança do comando técnico, né? Bruno, Mari, Marra, Donk e amigos do Sport Center, acho que o debate passa muito por isso também, né? O Felipe Luiz chega nos braços do torcedor e nos braços do elenco, afinal de contas ele foi companheiro de dia a dia de 21 atletas do atual plantel rubro-negro e obviamente alguns deles em especial o Gabigol, certamente com uma expectativa muito maior de utilização, de rendimento com a mudança no comando técnico. A atuação foi muito boa ontem aqui no Maracanã contra o Corinthians e o desafio agora é fazer esse time ter também uma atuação convincente, com intensidade, com qualidade, jogando contra um bom adversário que é o Bahia fora de casa no próximo sábado. E o detalhe é que vai ser a volta do Felipe Luiz a um estádio do qual ele deve ter péssimas recordações, né? Porque foi jogando contra o Bahia em Salvador que o Felipe Luiz teve uma das suas piores atuações no Flamengo naquele início da era Jorge Jesus em 2019, o Flamengo perdeu por 3 a 0 e ele foi muito mal naquele jogo. E depois sim um período maior de tempo de preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. É consenso que o Flamengo tem até o final do ano, de cada jogo, extrair o máximo possível para a formatação da temporada de 2025 com ou sem o Felipe Luiz. O Flamengo tem uma eleição até o final do ano, terá um novo presidente e no momento o Felipe Luiz é tratado como o técnico do Flamengo. Se ele vai continuar ou não, depende de muitas coisas, inclusive do componente político, mas também, é claro, do desempenho da equipe sob o seu comando até o final do ano. Para sábado, contra o Bahia, os mesmos desfalques já de muito tempo, Cebolinha, Pedro, Vinha e também o Luiz Araújo. Turma. São desfalques importantes, mas o Felipe Luiz ontem não precisou usar nenhum tipo de argumento para falar de derrota. Pelo contrário, né, Mário? Ah, começar com essa vitória, sabendo que ele ainda vai ganhar esses nomes que o Rafa trouxe, já ajuda demais. Do lado do Corinthians, qual que é a sensação, né, Vlad? A gente conversava muito sobre o jogo de ida, ele conseguiu reverter seis vezes a questão do placar e se classificar na Copa do Brasil. Ou seja, o Corinthians é um time que consegue, muitas vezes, fazer essa virada e depois sair com a classificação na competição de mata-mata. O Corinthians, que só perdeu em uma vez essa circunstância de perder o primeiro jogo fora de casa e depois não conseguir reverter o placar, que foi em 2018, para o Cruzeiro. As outras três vezes ele tinha perdido em casa a primeira partida e na segunda não conseguiu reverter a desvantagem. O Corinthians, que está focado no Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Internacional no final de semana, luta contra o rebaixamento. Até por isso, poupou vários titulares contra o Flamengo, incluindo o Iro Alberto, o José Martínez e o Carrijo. O Corinthians teve um problema em relação ao Rian, o volante saiu com muitas dores no tornozelo esquerdo, vai fazer um exame suspeita de fratura, pode ser um desfalque para as próximas partidas. Uma boa notícia em relação ao Thales Magno, jogador que ficou de fora dos últimos jogos, problema na coxa, pode ser preparado para voltar nos próximos jogos. Ele que tem feito bastante falta na equipe corintiana, o Thales Magno teve um começo ótimo com a camisa alvinegra. Para esse duelo contra o Internacional, o Timão não terá o André Ramalho, o Fagner terá regularização. Volto com vocês. Valeu, Vlad. Obrigado, viu? A gente vai dar uma olhada em uma tela que envolve quatro jogadores importantes e conhecidos do Flamengo. Olha só os números desse quarteto ofensivo contra o Corinthians. O Arrascaeta, então, criou grandes chances, o primeiro em finalizações, quem melhor finalizou também e o que mais driblou. O Gerson, olha só, o primeiro em desarmes, em finalizações, em duelos vencidos, em ações defensivas. O Bruno Henrique deu uma assistência, fez seis ações na área do rival, três finalizações e quatro cruzamentos. Gabigol, duas finalizações. O primeiro em finalizações certas, o terceiro em ações da área do rival e o primeiro em impedimentos. O segundo em finalizações certas. Boa, Mari. Assim, são nomes importantes, conhecidos, né, do torcedor, conhecidos do Felipe Luiz e é por isso que o torcedor ficou com aquela sensação que... Não sei se que o time voltou, né, que o malvadão voltou, mas ao mesmo tempo ele se pergunta por que esses jogadores não vinham jogando bem, Marra. Sim, as duas, a pergunta faz todo sentido, mas é preciso destacar que foi um impacto, né? Não dá pra ter certeza de que o próximo jogo vai ser avassalador, incrível e tal. Ontem o Flamengo, pra mim, a principal coisa é que o Flamengo jogou dentro de uma ideia de jogo mais identificada com o seu torcedor. O Flamengo pressionou muito, o Flamengo tinha um jogo muito importante, uma característica de competição que é diferente da competição de pontos corridos. E o Flamengo fez por merecer um placar melhor. Criou, criou, criou. Ontem fez lembrar o Flamengo que a gente viu durante todo o tempo com esses jogadores. Se os números do Gabigol ali não são números tão espetaculares, por exemplo, ações na área, finalizações e tal, é preciso destacar que o futebol é uma soma de individualidades. Então, o Bruno Henrique chega mais na área porque o Gabigol também abre mais espaço. O Arrascaeta oferece mais passes porque o Gabigol oferece linha de passe. A toque ele ficou em primeiro e em terceiro impedimentos. Exato, porque ele estava lá tentando participar e tal. É que senão a gente fica vendo retalhos, né? Mas o tecido é maior que isso. Porque na era do Tite a gente elogiou o Léo Ortiz, o Luiz Araújo, o Pedro. Sabe se eu te completar uma coisa? Esses quatro estavam juntos ontem e tinham opções no banco para que pelo menos dois desses ficassem fora. O Gabigol poderia ter ficado fora, o Bruno Henrique poderia ter sido o atacante e o Plata poderia ter jogado. Isso poderia ter acontecido, né? Mas foi uma opção clara do Felipe. É que é claro que o jogo de estreia, porque assim, a gente fica aqui tentando também não ser contaminado pela empolgação. Porque querendo ou não, Don, a gente está aqui todos os dias também tentando decifrar o Flamengo, durante todo esse tempo. Do que é a questão, qual é esse X, são os jogadores, é o técnico, é a comissão, é físico, é tático, é técnico. A gente fica aí tentando descobrir. Então quando a gente vê o Flamengo jogando como já remeteu a outros tempos, a gente também fica, opa, tem a faísca ali, tem um foguinho. Só que por muito tempo a grande questão do Flamengo foi física. E físico não é sobre vontade, físico é sobre o seu corpo. Exato. Então por isso que eu ainda fico assim, foi um ótimo sinal que pelo menos em termos de grupo ali, o Felipe Luiz tem um trabalho, um potencial muito grande de reunir esse grupo. Mas ainda o Felipe vai exigir desse time uma coisa que vai além da vontade dos caras, que vai ter que ser acompanhado de perto também. Exatamente. Por isso que é muito importante a gente ter esse pé no chão, lógico. Até para o Felipe, não parecia que num dia ele tinha resposta e no outro ele não tinha. Ainda mais quando a gente fala do quarteto de novo. Porque aí volta a história de 2019 e pode achar, está vendo como pode ser igual era em 2019. E isso é perigoso, até para o próprio trabalho do Felipe e dos próprios jogadores. Como o Marra falou, foi um jogo, foi um recorte, excelente recorte. Mas o que acabou prejudicando muito o Flamengo foram essas questões físicas que você vai ver ao longo da temporada. Tem injeção de ânimo por conta da mudança de técnico. Você está falando de um técnico, que é o cara que chega nesse Flamengo, que nenhum outro teve esse conhecimento prévio do que é o Flamengo e do que é esse elenco quanto o Felipe Luiz. Nenhum outro. Nem o Renato, nem o Jorge Jesus, quando chega ninguém tinha o conhecimento que o Felipe Luiz tem desse grupo do Flamengo, do que é o clube. O Renato tinha um conhecimento do que era o clube, mas não desse grupo de jogadores, da vivência com eles. Então o Felipe Luiz tem esse ponto muito positivo. Mas acho que não dá para tornar o que aconteceu ontem uma regra de como vai ser o padrão do nível desses jogadores. Até porque eles se encontram em momentos diferentes de carreira. E em alguns casos, até no exemplo do Gerson, com outro perfil de jogador, o Gerson é totalmente diferente. Então acho que é importante pontuar. Sai na ação, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal se você é novo. Compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.